Olá a todos do canal Rod Notícias, prova da liderança, prova emocionante realmente Essa prova foi a melhor de todas na minha opinião Indiscutivelmente a produção da BBB está tentando melhorar o programa E com certeza dessa vez eles acertaram em cheio Vamos dar o braço aqui a torcer para quem está reclamando do BBB Então vamos aqui detalhar como foi a prova e dizer quem foi o líder da semana do BBB 2019 Peço para vocês deixarem o seu like, também se inscreve no canal porque mais de 80% se esquecem de se inscrever Então não se esquece dessa vez e repito, deixe o seu like Galera o seguinte, a prova foi da seguinte forma Cada jogador tinha 3 corações E aí cada jogador vai quebrar o coração de alguém E lá dentro tem uma mensagem e teria que ler E nessa mensagem o jogador vai dizer o que será feito Se segue no jogo, se é eliminado, enfim E venceria o último que restasse desses corações Quem ficasse com mais corações ficaria na liderança E como prêmio poderia conversar com o membro da sua família Não foi bem uma conversa que a gente viu, foi mais uns berros A emoção realmente ficou muito grande por conta dos participantes Estarem ansiosos em poderem rever os seus entes queridos, os seus familiares E quem levou a prova da liderança, quem ganhou Foi a Risa que ficou muito emocionada E a irmã dela começou a gritar Dizendo que ela é forte A irmã dela poderia estar no BBB Ela realmente foi eloquente Foi muito louca mesmo Ela saiu gritando, berrando Mostrando aí personalidade Eu gostei dela, achei ela melhor do que todos os participantes Estão lá dentro Aliás, eu achei os familiares aí Mais interessantes que os próprios BBBs Enfim, né? Que vocês acharam Em resumo a isso, galera Eu aí detalhei como foi a prova Diz quem foi a campeã E agora ela irá ficar soberana nesta semana E também ficará tranquila em relação a ser imunizada Tá certo, galera? E daqui a pouco aí vamos saber quem ela indicará a este paredão Quem vocês acham, hein? Comentem aqui Deixa o seu like pro vídeo Afinal de contas, foi um vídeo emocionante Não, não foi um vídeo emocionante A prova foi emocionante Não vamos negar Se inscreve no canal Notícias do BBB 2019 Aqui em primeira mão no canal Hot Notícias